Escutei alguém abrir os portões, é Encontrei no coração multidões Meu desejo e meu destino brigaram como irmãos E amanhã semeará outros grãos E você? Você estava longe então, porque voltou Com olhos de verão, que não vão entender Enquanto a mim te quero sim, vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Cada um terá razões ou boas Dediquei nas suas contradições, funções, conclusões Meu desejo e seu bom senso, raivosos, feitos ou cães E amanhã nos troverá outros pães Os deuses vendem quando não, é melhor saber Seus olhos de verão, que não vão nem lembrar Enquanto a mim te quero sim, vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Enquanto a mim te quero sim, vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe Vamos lá e virar poeira, eu quero ver essa mão, vai!